Olá gente, o importante do ser humano é o medo paralisa, o paralisa de passear, de ir no shopping, de olhar a loja, de ver o povo sair com o prato, como comprar, tá vendo? Então você fica com medo de sair, e pela semana tem coisa melhor que você sair, sair o que? Sair para relaxar a mente, sair para recarregar a bateria, para enfrentar a semana. Então na semana você tem que estar bem, e se você ainda está na semana bem, você recarrega a bateria, sua alma, seu espírito, você fique forte para superar a diversidade, tá? Esse é o meu desejo para cada um de vocês, curte o meu canal, não deixe o medo paralisar você, o medo protege, mas também deixa você assim, muito preso a ele, ok? Então você tem que ter essa consciência, né? Para viver, não vai ficar doitinho, não saia, distraia, tá bom? Que isso é bom, vai seguir para a sua saúde, né? Você vai sentir contra a pessoa, quando você sai, que você vê pessoas, vê coisas boas, a ver vai tendo a loja, não compra nada porque não tem dinheiro, né? Mas se sente bem, isso é importante. Fica com a dica do meu canal, a cada um de vocês. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.